Olá, você vai acompanhar a partir de agora aqui na NBR, as notícias do governo federal que foram destaque durante esta semana. Presidenta Dilma vai ao Vaticano acompanhar primeira missa do Papa Francisco. Conferência discute estratégias para incentivar o desenvolvimento regional e suspensa a abertura de novos cursos de direito no país. O Notícias da Semana começa agora. A presidenta Dilma Rousseff esteve essa semana na Itália para acompanhar a missa inaugural do Papa Francisco. Lá, aproveitou para se reunir com o novo líder da Igreja Católica e com chefes de Estado. Acompanhe os detalhes dessa visita. Na segunda-feira, a presidenta Dilma Rousseff se reuniu com José Graziano, diretor-geral da FAO, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, que tem sede em Roma. Durante a reunião, foi destacado o papel do governo brasileiro para erradicar a extrema pobreza no país. Dilma ainda se reuniu com o presidente da Itália, Giorgio Napolitano, no Palácio Quirinale. Na manhã da terça-feira, aproximadamente 250 mil fiéis, turistas e religiosos lotaram a Praça São Pedro, na cidade do Vaticano, para assistir à missa inaugural do Papa Francisco. 32 líderes religiosos e 132 chefes de Estado participaram da cerimônia, entre eles a presidenta Dilma Rousseff. Foi a primeira vez que um presidente brasileiro participou de uma solenidade como esta. Após a missa de posse, a presidenta Dilma cumprimentou o Papa. Por alguns minutos, ela e Francisco conversaram. No dia seguinte, a presidenta Dilma e o Papa Francisco se reuniram durante meia hora. Ela foi a primeira chefe de Estado a encontrá-lo em uma reunião privada, entre os temas da conversa, superação da pobreza e proteção aos mais frágeis. Ele é uma pessoa extremamente carismática e, ao mesmo tempo, com um grande compromisso com os pobres. O que torna a relação com o Brasil uma relação muito importante para nós, porque o governo brasileiro vem, aos últimos 10 anos, a partir do Lula, focando a questão da superação da pobreza. O Papa Francisco confirmou a participação na Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro e disse também que vai à Aparecida, no interior de São Paulo. A presidenta Dilma Rousseff ainda se encontrou com os presidentes da Eslovênia e da Argentina. Para garantir o direito à memória e à verdade e apurar casos de torturas e violações de direitos humanos, ocorridas entre 1946 e 1988, foi criada, em maio do ano passado, a Comissão Nacional da Verdade. Já foram 12 audiências públicas em todo o país e consultadas cerca de 20 milhões de páginas de documentos referentes ao período. Dois irmãos e o marido, perdas que Yara tem dificuldade de superar, não apenas pela dor da saudade, mas também pela falta de respostas. Não há nada pior do que o se. Esses anos todos eu luto para saber a verdade. E eu acho que a verdade, aí sim, seria uma questão de dizer, não, é isso. E o outro ponto que nós queremos e estamos lutando é justiça. Yuri e Alex, irmãos dela, eram militantes em São Paulo e foram dados como mortos em 1972. Já o marido de Yara, também militante, morreu no ano seguinte. As três mortes se deram em circunstâncias ainda não oficialmente esclarecidas. A amiga de Yara, Eliana, também perdeu um irmão no período da ditadura. Hoje eu já nem busco mais tanto os despojos dele, não. Hoje eu busco mais a história dele. Os parentes das vítimas da repressão se transformaram ao longo das últimas décadas em verdadeiros investigadores. Durante pelo menos 40 anos, as famílias da Yara e da Eliana juntaram laudos, fotografias, depoimentos. Tudo isso para que os fatos sejam apurados e a história nunca seja esquecida. O material foi enviado à Comissão Nacional da Verdade, instalada em maio do ano passado para apurar graves violações de direitos humanos ocorridas entre setembro de 1946 e 5 de outubro de 1988. Documentos entregues por familiares de vítimas e de militares são alguns dos principais meios de investigação do grupo. Em novembro do ano passado, o filho do educador, Anísio Teixeira, levou à comissão provas que mostram incoerências nas investigações da morte do pai. O ex-reitor da Universidade de Brasília foi encontrado morto no fosso do prédio de um elevador. A versão oficial aponta que foi acidente. Para estudar este caso, a Comissão Nacional da Verdade conta com a Comissão Anísio Teixeira. A criação da Comissão Nacional da Verdade fez pipocar em todo o Brasil outras comissões, sejam aquelas que a gente chama de locais, criadas pelas assembleias estaduais, legislativas ou para assembleias municipais em determinadas cidades. E também comissões setoriais, associações de magistrados, da OAB, dos sindicatos de petroleiros do Rio de Janeiro e das universidades brasileiras. Além do material enviado por parentes de vítimas da repressão e de militares, a Comissão Nacional da Verdade também conta com outras fontes de informação. Eu calcularia que nós temos acesso a cerca de 20 milhões de páginas de documentos. Só para dar um exemplo, todos os órgãos de informação do período ditatorial, os arquivos das visões de segurança e informação em cada um do ministério, porque havia uma larga rede de órgãos de segurança em cada um dos ministérios, nas empresas estatais, igualmente a correspondência diplomática. Eu acho que não dá para reclamar em termos de acesso à documentação. Além do educador Anísio Teixeira, outras vítimas que se tornaram símbolo da luta contra a repressão estão tendo as mortes investigadas. É o caso do jornalista Vladimir Herzog, morto em 1975. Os registros oficiais apontavam para suicídio, mas a Comissão Nacional da Verdade recomendou a alteração da causa da morte. Neste mês, a família de Herzog recebeu a certidão de óbito corrigida. Segundo o novo documento, o jornalista morreu depois de sofrer maus tratos e lesões durante interrogatório. Nós não somos um tribunal, nem somos um ministério público, quer dizer, não vamos indiciar nem julgar ninguém. Temos como mandato indicar autoria, circunstâncias, responsabilidades por graves violações de direitos humanos. Então nós trabalhamos com documentos e com depoimentos. Nós fazemos parte dessa larga constelação no esforço de se transmitir uma interpretação verdadeira, especialmente sobre o período da ditadura entre 1964 e 1988. A Comissão Nacional da Verdade já ouviu mais de 115 pessoas em 12 audiências públicas. O grupo também já tomou 50 depoimentos individuais de vítimas, testemunhas e agentes da repressão. Este ano, até 250 pessoas devem ser convocadas para prestar depoimento. O relatório final com todas as conclusões da comissão vai ser apresentado em maio de 2014. Para quem viveu, lutou e perdeu gente querida no período da ditadura, o mais importante é a busca pela verdade. Segundo Guimarães Rosa, onde você não tem um corpo para enterrar, nenhum lugar para chorar, acender uma vela, cortar suas dores, eles não morrem nunca. Eles ficam encantados, e encantados eles vão ser sempre. Enquanto não aparecer, eles vão ser encantados. Até essa história não termina. Essa história é contada, mas terminada não. Neste domingo, a Comissão Nacional da Verdade participa de uma série de comemorações em São Paulo e no Rio de Janeiro para marcar o Dia Internacional pelo Direito à Verdade sobre graves violações de direitos humanos. A data, instituída pela ONU há três anos, é comemorada no mundo todo. O dia 24 de março, foi escolhido em homenagem ao arcebispo de San Salvador, Oscar Romero, assassinado em 1980 por se recusar a ficar em silêncio perante a violência, os abusos e a injustiça. A abertura de novos cursos de direito no país está suspensa pelo Ministério da Educação até que sejam definidos critérios para regular e avaliar o ensino jurídico. Uma reunião com a Ordem dos Advogados do Brasil definiu a criação de uma nova política regulatória para os cursos de direito. Quinta-feira foi o Dia Internacional pelo Fim da Discriminação Racial. E aqui no Brasil, a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial comemorou dez anos com avanços e desafios pelas conquistas dos direitos da população negra. A reportagem é de Mara Kenup. A Sala Vila Lobos do Teatro Nacional de Brasília ficou lotada para a comemoração dos dez anos da CEPIR, a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e do Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial. Teve gente que veio a caráter. Sou de raiz matriz africana, então a gente tem que representar a nossa seita, né? Então tem que vir a caráter. A programação incluiu o lançamento do selo Luta contra a Discriminação Racial, uma parceria entre a empresa de correios e telégrafos e a CEPIR. O selo a gente sabe que tem uma importância muito grande no Brasil, divulga bultos históricos, datas históricas, o ano inteiro. E é importante que se inclua nessa forma de visibilidade a população negra. Ainda na cerimônia foi exibido um vídeo mostrando a luta dos negros e também as realizações do governo federal para a promoção da igualdade de raças. Em uma década, alguns importantes marcos legais. Foi criada a lei que estabeleceu o ensino da história da África e da cultura afro-brasileira no ensino público. Criada também a Política de Saúde Integral da População Negra. O Estatuto da Igualdade Racial e no ano passado foi instituída a Lei de Cotas, sancionada pela presidenta Dilma Rousseff. Para a ministra Luísa Bairros, a data de hoje é importante para comemorar os avanços. A criação da CEPIR representa um compromisso do governo brasileiro por se fazer dessa sociedade, uma sociedade justa, uma sociedade igualitária, com a abertura de oportunidades para todas as pessoas, independentemente do pertencimento racial. Homenagens também foram feitas às autoridades e artistas brasileiros que ajudaram na efetivação de políticas de igualdade. Os atores Lázaro Ramos e Zezé Barbosa receberam reconhecimento pelo trabalho desenvolvido na televisão. É maravilhoso ser atriz, mas primeiramente eu sou negra. E vendo tudo, é muita luta, né? É muita batalha para ser respeitado. À tarde, uma conferência internacional abriu uma série de seis seminários que vão ocorrer até o mês de maio. Os encontros vão servir de preparação para a terceira Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial prevista para o mês de novembro. Em um momento da cerimônia, a cantora Margarete Menezes surgiu no palco, embalando um canto que foi acompanhado pelo público. A CEPIR está promovendo uma campanha nas redes sociais pelos 10 anos de criação da Secretaria e também pelo Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial. Qualquer pessoa pode participar enviando depoimentos, fotos ou vídeos por e-mail ou pelo Twitter da CEPIR. E essa semana aconteceu a primeira Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional. Nela foram discutidas formas de levar desenvolvimento para todas as regiões do país. Foram 27 conferências estaduais e 5 regionais no ano passado. Resultado, mais de 360 sugestões para serem debatidas na primeira edição da Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional, inaugurada nesta terça-feira em Brasília. Esperamos um intenso trabalho, um intenso debate com sugestões, com definição de instrumentos que possam ajudar as políticas de governo a equilibrar o desenvolvimento, a geração de emprego e renda em todo o território do país. Durante a abertura da conferência foi entregue o prêmio Celso Furtado aos 9 vencedores da edição de 2012. O objetivo desse prêmio é promover o diálogo entre a sociedade civil e o poder público sobre desenvolvimento regional. Ao todo, são 210 mil reais em prêmios. José Félix foi um dos que tiveram o trabalho reconhecido. O projeto dele tem o objetivo de resgatar a flora da área conhecida como Bico do Papagaio, que abrange 25 municípios do Tocantins. O projeto visa a produção de mudas de plantas nativas da região, como Bacuri, Bacaba, Murici, Mangaba e outras, para recolocar essas matrizes nas áreas degradadas da região do Bico do Papagaio, do estado do Tocantins e também nas cidades onde a ocupação urbana foi degradando as matas ciliares. Também durante a conferência, foi apresentado o Observatório do Desenvolvimento Regional, uma ferramenta que vai reunir informações sobre financiamento e monitorar a política de desenvolvimento regional brasileiro. Tudo isso poderá ser feito de forma online, por meio de mapas para facilitar a visualização. O observatório vai permitir que se conheça exatamente quais são os territórios mais deprimidos economicamente, quais são aqueles que não receberam investimentos, quais são aqueles que estão com os indicadores socioeconômicos muito aquém e que precisam de um reforço, de uma ação de uma política pública mais eficaz, mais focada, com vistas ao seu desenvolvimento. Durante esse encontro, foi assinado um termo que define prazo de 180 dias para o governo apresentar uma proposta de política nacional de desenvolvimento regional. Também foi lançada a candidatura do Brasil para sediar em 2014 uma conferência global de desenvolvimento regional e anunciada também a criação de uma rede que vai unir países da América Latina para trocar experiências na área. Para aumentar o crescimento da economia brasileira, mais de 470 bilhões de reais vão ser investidos em obras de infraestrutura, como rodovias, ferrovias, aeroportos e até trens de alta velocidade. Os leilões de concessão devem começar em abril. Nesta quinta-feira, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou durante a audiência pública no Senado Federal que o programa de infraestrutura lançado pelo governo vai estimular investimentos de até 470 bilhões de reais. Os leilões vão começar já no próximo mês de abril e esgotaremos os leilões até o final do ano. Depois nós temos 10 mil quilômetros de ferrovias, temos também vários investimentos nos portos, o trem de alta velocidade também será colocado a leilão. Para os aeroportos, uma parte já foi colocada a leilão e serão colocados outros aeroportos em leilão. Petróleo e gás também nós vamos reabrir as rodadas de concessão e também esperamos aí um investimento importante nesta área. E para incentivar a competitividade dos produtos brasileiros, o ministro Guido Mantega defendeu o projeto que pretende reformar o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços, o ICMS. A reforma do ICMS é muito importante porque hoje ele é o tributo que mais atrapalha a produção, de acordo com a opinião do setor produtivo. As empresas, elas tomam decisões de alocação não a partir do que é mais eficiente e mais produtivo, mas a partir das tributações estaduais que eles têm que pagar e dos créditos que eles têm que se apropriar ao longo do caminho. A presidenta Dilma Rousseff vai participar na próxima segunda-feira de uma missa na Catedral de Petrópolis, no Rio de Janeiro, em memória às vítimas das chuvas na Serra Fluminense. A cerimônia está prevista para começar às 5 da tarde. A presidenta Dilma também deve sobrevoar o local da tragédia. Já passa de 30 o número de mortos em consequência das chuvas em Petrópolis no início desta semana. Representantes do Ministério da Integração e técnicos da Defesa Civil foram ao local para acompanhar a situação e reforçar o apoio do governo aos municípios e ao Estado, além de auxiliar no trabalho de socorro e assistência. Além disso, 12 milhões de reais foram liberados para obras de reconstrução dos estragos causados pelas enxurradas em Duque de Caxias, também no Rio de Janeiro. Na sexta-feira foi comemorado o Dia Mundial da Água e para melhorar a gestão dos recursos hídricos nos estados, serão investidos até 750 mil reais por ano. O repasse do dinheiro vai depender da adesão ao programa pela gestão das águas. Ser destinados 100 milhões de reais para serem investidos em cinco anos. Os estados serão incentivados a adotar ações que melhorem o gerenciamento das águas. As diferenças regionais serão levadas em consideração no Pacto pela Gestão das Águas. Cada Estado definirá suas próprias metas para o gerenciamento hídrico e os recursos serão liberados conforme essas metas forem atingidas. O governo federal está passando esse recurso mediante uma pactuação de enquadramento nas categorias de metas e essas metas a serem cumpridas pelos governos estaduais serão discutidas e acompanhadas no âmbito dos conselhos estaduais de membro de recursos hídricos. O resultado disso será discutido e a própria mensuração de desempenho da Agência Nacional de Águas será discutido no Conselho Nacional de Recursos Hídricos, fazendo com que a população, a sociedade civil possa se engajar e ajudar, dar celeridade a esse aperfeiçoamento da gestão de recursos hídricos. A adesão ao programa será voluntária. Cada Estado poderá receber até cinco parcelas anuais de 750 mil reais, caso cumpra as metas estabelecidas. Não é só investimento em obra, isso aqui é um programa de gestão que os Estados terão que atingir. Até instrumentos mais complexos, como a própria lei prevê, em caso de bacias de alta criticidade, a cobrança pelo uso da água, a necessidade de um instrumento muito particular, que é chamado de enquadramento pelo uso da água e até a existência de agências. Então, no caso mais, vamos dizer assim, de bacias menos críticas, a necessidade do monitoramento e de um cadastro mínimo de usuários e da adoção das outorgas para os principais usuários. No outro extremo, a adoção de todos os instrumentos previstos pela lei das águas. As reclamações contra os planos de saúde vão ser analisadas mais rapidamente. A partir de agora, as queixas vão ser avaliadas em conjunto por temas e por operadora. Antes, elas eram analisadas uma a uma. E um mutirão vai ser feito para analisar os processos que já estão em andamento. Para isso, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, vai contar com reforço de 200 servidores temporários. Hoje, quase 9 mil processos de reclamações estão em tramitação na ANS. Uma pesquisa mostra que o Sistema Único de Saúde gasta por ano R$ 0,5 bilhão no tratamento de pacientes com obesidade. Para ampliar a prevenção e o tratamento contra o excesso de peso, várias medidas vão ser adotadas para aumentar os cuidados com esse público. Hoje, quase metade dos brasileiros está acima do peso e 15% já são considerados obesos. Os índices de obesidade têm crescido no Brasil. Quase a metade dos brasileiros está acima do peso e 15% já são considerados obesos. Para prevenir e combater o problema, o Ministério da Saúde baixou uma portaria, criando a linha de cuidados prioritários do sobrepeso e obesidade no SUS. A portaria prevê investimentos na atenção básica e medidas para ampliar o tratamento dos pacientes com obesidade. Esse é o momento do Brasil agir em todas as áreas, desde a promoção, da prevenção, do esforço e do cuidado que nós temos que ter para a pessoa que tem obesidade mórbida, das pessoas que têm obesidade e outros problemas de saúde, com obesidade relacionadas em todas as faixas etárias, em todas as classes sociais. Nossos dados também mostram sempre que a obesidade é mais presente em quem tem menos de oito anos de escolaridade e quem tem uma renda familiar menor do que três salários mínimos. O servidor público, Haroldo Areal, admite que está acima do peso. Há um mês, ele começou a praticar caminhadas e a mudar a alimentação. O sinal amarelo acendeu para Haroldo depois que ele começou a apresentar problemas de saúde. Há algum tempo que eu estou acima do peso, então aí eu procurei a assistência de um nutricionista e educador físico para perder um pouco de peso, porque eu estava começando a sentir alguns probleminhas. Assim como Haroldo, vários outros brasileiros lutam para chegar ao peso ideal. A obesidade é um problema que atinge milhões de pessoas em todo o país e o Ministério da Saúde tem desenvolvido políticas públicas para enfrentar o problema. Entre as medidas da nova portaria está a ampliação das equipes dos núcleos de apoio à saúde da família, com mais nutricionistas, psicólogos e educadores físicos para o tratamento da obesidade. Além disso, fortalece o programa Academia da Saúde, que prevê a instalação de equipamentos de ginástica em espaços públicos. Amplia ainda o acesso à cirurgia de redução de estômago. Nos últimos anos, nós dobramos o número de cirurgias bariátricas realizadas pelo Sistema Único de Saúde. Nós descobrimos que tem situações de adolescentes com menos de 18 anos, que já tem uma situação de obesidade mórbida, e realizar a cirurgia pode ter um impacto importante para a saúde desse adolescente. E também acaba com aquela idade máxima. Acaba com uma regra que estabelecia que mais de 65 anos de idade não poderia fazer a cirurgia bariátrica. Também acaba com essa regra, estabelecendo que o que é mais importante é a avaliação clínica no momento, a indicação pelo médico. A dona de casa, Edna Matos, sempre acompanhou de perto o seu peso. Ela diz que mantém uma rotina de atividades físicas e cuida da alimentação. Minha alimentação é uma alimentação bem light, muita verdura, muita fruta, peixe, carne só umas duas vezes por semana. E muito exercício físico, hidroginástica que eu faço e caminhada. O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem, voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue com a gente aqui na NBR, na TV do Governo Federal. E até a próxima. E aí Tchau.